Eu pensei tanto nesse momento. No que eu diria você, no que você me diria. Senti tanta raiva de você, tanto ódio. Eu culpei você pelo que aconteceu. Eu me culpei mais do que ninguém. Eu passei, repassei na minha memória tudo o que eu tinha pra dizer pra você. Olha, eu me imaginei até pulando no seu pescoço, te agredindo. Tirando o sangue de você. Te desejei muito mal. Eu quis que você morresse. Pior. Eu quis que acontecesse com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Que você sofresse um acidente que você ficasse numa cadeira de rodas. Pior, que você ficasse presa a uma cama sem conseguir se levantar. Não fui muito cruel. Eu sei. Mas eu entendo você. Mas depois... Depois eu percebi que nada do que acontecesse com você ia me trazer os movimentos de volta. Eu não iria conseguir andar de novo. E aí... Eu desisti de te odiar. Mas é melhor que fique assim. Acho que a gente não vai cair nos braços uma da outra, pelo menos por enquanto, mas... Eu acho que a gente tem que encontrar um jeito de conviver bem. Principalmente se a gente vai morar na mesma casa. Na sua casa. Na casa do seu pai. Ah, que seja, né? Na casa do meu pai. Eu sei que eu tô sendo egoísta, Helena. Sei que eu tô pensando só em mim e no que é o melhor pra mim. Eu não acho que você tá sendo egoísta, não, Luciana. Eu acho que é em você mesmo que você tem que pensar agora. Mais do que nunca. Lua. Eu pedi perdão ao seu pai. A sua mãe. E faltava... Pedi a você também que me perdoasse. Eu não te culpo pelo que aconteceu comigo, Helena. E se eu não te culpo, eu não... Eu não tenho o que te perdoar. Agora vai ser assim. Vamos ter que viver as nossas vidas assim. Um certo estranhamento, mas sem ódio, sem raiva. Quem sabe um dia a gente não... Não possa vir se abraçar como já nos abraçamos tantos. Né? Não. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu tive tanta inveja de você. Tanta inveja do seu sucesso. Da sua força. Da sua independência. E eu sei de todas as dificuldades que você passou pra conseguir vencer. Do preconceito que você sofreu. Mas eu tinha muito ciúme, sabe, por você ter casado com meu pai, por você ter feito a minha mãe sofrer. E aí, quando comentaram, quando me disseram que você tinha feito um aborto pra não perder um contrato de trabalho. Eu falei, é isso. É isso. É isso. É isso que vai fazer com que a Lena se sinta pior. Pior das pessoas. É isso que vai ferir ela como qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E aí, eu esperei o momento certo pra poder jogar esse aborto no seu rosto. Lu, agora você precisa vir. Já começaram a servir e já tá pertinho de meia-noite. Ai... Você acha que eu preciso mesmo? Jantar com todos assim, como se eu fosse uma pessoa normal? Ih... Você é uma pessoa normal. Claro que é. Mas olha, se você preferir, você pode cear aqui, você pode cear na sala. Não... Bom, eu vou... Ai, vou enfrentar essa situação, né, de uma vez por todas. Vamos logo mostrar como é que eu estou vivendo a todos. Estão todos curiosos? Você é a atração da festa, você sabe, né? Eliane, você não vai cear com seus convidados? Claro que eu vou. Estou indo logo atrás de vocês. ee... Eu sei...